Vamos passar por Camarinhas, por Camarinhas, cantando. Vamos passar por Camarinhas, por Camarinhas, cantando. As eras de Camarinhas, que dá-me o rio, lavando a mão. As eras de Camarinhas, que dá-me o rio, lavando a mão. Camarinhas, Camarinhas. Camarinhas, Camarinhas. Camarinhas, cantando. Vamos passar por Camarinhas, vamos passar por Camarinhas. Vamos passar por Camarinhas, cantando. Camarinhas, camarinhas, que amestasse camarinhando Camarinhas, camarinhas, que amestasse camarinhando Camarinhas, 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 que amestasse camarinhas Camarinhas, 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 camarinhas Primavera, testes, flores, como esta, não há mais A primavera, testes, flores, como esta, não há mais A primavera, vai e volta, sempre, e a mocidade, não volta mais A primavera, vai e volta, sempre, e a mocidade, não volta mais Alecrim, alecrim aos morros, por causa de ti, rapariga, choram os meus olhos Alecrim, alecrim doirado, que nasce no monte, sem ser semeado Oh meu amor, quem te disse, a ti, que a flor do monte, era o alecrim Oh meu amor, quem te disse, a ti, que a flor do monte, era o alecrim Encontrei a primavera, ali embaixo, no jardim municipal Encontrei a primavera, ali embaixo, no jardim E como vai, como vai, como vai, a primavera E vai assim, assim, assim E como vai, como vai, a primavera E vai assim, assim, assim Em finalizar a primavera E a primeira vez, na primeira vez E vai, como vai, a minha Rosa E vai, como vai, a minha Rosa E vai, como vai, a minha Rosa Amém. Não vou... Diff-lícias.... Más! Mais lá. Joga lá! Diff-lícias... Mais, 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 mais.